O segundo ele apitou, que faleceu, ou essa semana, não tenho informação se foi hoje ou foi ontem, mas que foi essa semana. Então, a bola tá rolando, começa o jogo, Belos Futsal e Borussia 15. Bola rolando aqui, pra vocês, terceiro jogo da noite, o terceiro jogo pela Copa Unidas pelo Futsal Piauiense. Tenta a jogada e divida, olha a chance do gol, gol do Belos, João Vitor, camisa número meia dúzia, abre o placar para o time do Belos, um para o time do Belos, zero para o time do Borussia, 15, Felipe, sai na frente o Belos. E o Jair é o único que tá jogando aí, desses jogadores aqui da achilharia, entre os seis, dos seis achileiros aí. Lá vem o time do Belos, é dois contra um pra fazer, gol! É do Belos! Bota lá dentro ali o jogador, camisa número 13. Olha ele aí, Jairo, marca aí para o time do Belos, Felipe. Aí o time do Belos. Vai trocando o passe, o time do Belos, errou o passe, agora tá sozinho o Guilherme, saiu em velocidade, pode fazer o gol do Borussia! Gol do Borussia! Guilherme, camisa número 8, diminui! Dois para o Belos, um para o Borussia, Felipe. O Cláudio chega duríssimo agora, linda jogada agora, é dois contra um, tem a chance agora o Cláudio para fazer... Gol do Belos! Cláudio, camisa número 10, faz o terceiro gol do time do Belos. Tem a chance de diminuir no placar, tocou para o Guilherme, penteou a bola, mas pegou mal no momento que apita! Fim de jogo! Final de jogo, Belos Futsal! Está classificado para a semifinal da Copa, punido pelo Futsal Piauiense. E agora, na última rodada, Borussia e Celebridades vão decidir a segunda vaga do Grupo B. No outro grupo, Mesa 14, a BB também garantiu a classificação nessa noite. Então, espera aí o segundo a se classificar pelo seu grupo também no mesmo dia, na sexta-feira, com ponto direto aí entre Sonos e Jez. E agora, na sexta-feira, com ponto direto aí entre Sonos e Jez.